O que está acontecendo com você? Ó, o que está acontecendo? Ele está chorando? O que a Roberta falou? O que você falou, Roberta? Eu falei que a boca dele parecia de um bicho, mano, tá? Ó, não acredito, Tiago, você vai deixar que fale assim de você? Não precisava falar assim. Não precisava mesmo. Apesar de anos aí. Você não foi fora, velho. Pra que isso? Teu que eu fiz ela. Meu, eu não fiz nada pra ela. Não fiz nada mesmo, eu juro. Ela chega aqui na festa, curtindo. Não dá pra falar. Console, Karina, console. Chega aqui no mundo, meu amor, aqui, meu irmão. Eu não fiz nada na minha cara, meu irmão. Meu Deus. Digo isso. Digo, acabou. Acabou. Meu Deus, o que será que aconteceu? Quem poderá nos ajudar? Estou sentindo no estúdio, a Roberta não está nem um pouco arrependida. O que você acha disso? Aqui quem fala é a Márcia, o Gostimite. Fala nossa, fala nossa. Voltando, ação. Ação, chamada 2, ação. Olá, sou o Paulo Henrique Amorim, comandando o seu melhor da tarde. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sou o Paulo Henrique Amorim. Ai, meu Deus. O que você quer falar? Não, não, não. Olá, tudo bem? Olá, meu irmão. Tico com a missa aqui, agora, voltando no Thiago. Isto é uma vergonha. Voltando, ação, tomada 3. Mas vai pra que lado, ela ainda tá tudo resolvido. Tá. Momento fúria. O que foi, Thiago? Pode falar. Chega agora a minha cara. Olha, você me impara. Eu não gosto de briga. Thi, cuidado, Thi. Vem. Vem. Acorda. Acorda. Ação. Chega. Perdi o número da tomada. Tomada 3. Você fica aqui no meio, os dois aqui. Retomada 3. Retomada. Retomada, depois. Karina se mijou, a gente tá nervosa. Vai, vai. Tomada 3. Ação. Vitor, preparado. Ação. Cauê, prepara. Segurança, segurança. Cauê, Cauê. Não, o assunto é eu e ela. O assunto é eu e ela. Ela mexeu comigo, velho. Não, sai, tira a mão de mim, velho. Tira a mão de mim. Calma, calma, calma. Meu Deus. Gravando, seu. Vitor, vitor. Pessoal, eu gosto sério demais. Caralho, Vitor. Terminado. Clicando. Fim de gravação. Vitor, ele quebrou o estúdio. Vitor.